Música Há algo de errado nesse mundo Será que ninguém vê? Mensageiros silenciosos nos foram enviados Mas será que ninguém os lê? Há algo de bom nesse mundo Será que ninguém vê? Presentes doados pelo doce Criador Como ninguém tais coisas encontrou? Há guerra nesse mundo Será que ninguém nunca percebeu? O bem e o mal Qual lado vai escolher? Isso tudo é real Porventura uma venda em seu rosto está Laodiceia Acorda Receba a coragem de Deus enviada Não queria se tornar peregrino? Afinal Algo de bom irá acontecer nesse mundo Será que ninguém anseia? Jesus virá E você? Subirá? Algo de bom irá acontecer Algo de bom irá acontecer Algo de bom irá acontecer